Oi, oi, galera! E aí, galerinha, tudo certo? Olha o que o David está inventando aqui. Achei essas coisas aqui jogadas. E aqui eu vou colocar um espetinho para a gente ensar uma carninha aqui hoje. Sim, porque a gente é gordinho e não desiste nunca. Então agora a gente vai fazer um fogo aqui. Barraca está armada aqui atrás da gente já. Então esse é o camping municipal do Chuaia. É um lugar muito bonito. Nossa, muito bonito, assim, para ser um camping municipal de graça, tá? É super de parabéns. É sete e meia da noite, agora o David conferiu. Amanhã a gente vai tentar dar uma caminhadinha aqui, porque lá atrás, assim, passa um riozinho que é água de degelo desses cumes aí. E é muito bonito. Então, vai rolar o churrasco, olha só que belezinha. Aqui, olha. O pai da criança. Amor, faz assim, olha. O pessoal não sabe o que é fumaça. Não, faz para cá. Meu, está frio, que quando a gente faz assim, olha. Ah, cadê? Deu certo. Para de ser doida! Seis graus de temperatura. Um vento de uns 40 quilômetros por hora. Mas a gente conseguiu! Tem churrasco garantido. Eu já estou até com o meu dedo do pé congelado. Mas vale a pena, tudo para um churrasquinho. Muito rico, muito hermoso. Linguiçinha. Churizo. Bom dia, rapaziada. Estamos nós aqui de novo. Olha só a imagem, o lugar que a gente está. Isso não é de cinema. Olha onde é que está a Camila, olha lá. Ontem a gente não conversou muito, mas a gente fez um churrasquinho aqui, olha. Adaptamos uma churrasqueira aqui por causa do vento. Conseguimos abrir a barraca, passar uma noite tranquila. Chuveu, mas foi uma... A chuva aqui no Chuaia, uma chuva assim, ah, 10 minutinhos, uma garoa meia fraca, meia mais ou menos. E ali, galera, olha, ali é onde saiu o trem do fim do mundo, né Camila? Congeleche. Vamos fazer o passeio do trem do fim do mundo ou não? Vamos fazer de carro, o carro do fim do mundo. É, não, a gente estava conversando sobre isso. Nem todos os passeios a gente faz, por exemplo, esse do trem do fim do mundo é uma rota que nós já vamos fazer de carro. Que é uma parte, o trem do fim do mundo, ele pega uma parte do parque nacional. E a gente vai fazer todo o parque nacional, pelo menos as trilhas que é assim para a Amadora, a gente vai fazer tudo. Então não faz sentido, sabe, gastar o equivalente a um tanque de combustível para andar uma hora e meia de trem. Não, dá dois tanques de combustível. É, o valor do passeio daria dois tanques de combustível. É carinha, é carinha. Eu vou confirmar quanto custa ali para vocês, mas pelo que eu já sei que é caro o negócio. Só que, claro, isso porque a gente tem tempo, tem a independência do carro. A gente até comentou, se a gente tivesse vindo de férias com pouco tempo, assim, bem no modo de gestão, a gente com certeza faria. Porque é legal. Só que, como a gente tem outras conveniências, não faz sentido. Não faz sentido. Beleza, então rapaziada, vem com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, curte, compartilha, aquela coisa toda que todo mundo fala. Manda nos grupos de família, fala que é corrente e é 10 anos de azar, se não se inscrever. Fala que vai cair o cabelo, aquela coisa toda. Tá bom? Ajuda a gente aí. Tem várias modalidades de esporte que pode ser praticado aqui. Ó, aqui tem sanitários, tem parrilheira, pode acender fogo, trekking, fazer exercícios, andar de bicicleta, voar de vassoura e jogar futebol. Como é que é? Voar de vassoura? É voar de vassoura? Não, Camila, é um balanço, né? Não, isso aí é voar de vassoura. Isso aí é um balanço, Curia. Não, não, é voar de vassoura. Camila, bruxa, né? É querendo voar de vassoura. E lá vamos nós. Camila, bruxa, né? Camila, bruxa, né? Aqui, galera, ó. 2.100 pesos para maiores de 13 anos. De 4 a 12 mil e 50 pesos. Menores de 3 anos é free. Aí, jubilado argentino. Ah, tá, que daí é o pessoal que mora na Argentina. Tem a classe turista. Tem a classe superior, que daí já é mais topzera, assim. Tem um pouquinho, tem um semelhão, um cafezinho. E daí tem a classe premium, que daí é, tipo, não é pro nosso bico, né? Pô, aí eles servem até a sentoja. Sentoja, sério? É. O plato é sentoja de cordeiro. Pra quem não sabe o que é a sentoja, a gente vai comer aqui ainda na Ushuaia. Mas é aquele caranguejão grande, assim, grandão, né? Mas, ó, um lugarzinho aqui é bem visto, assim, bem legal de fazer o passeio. Você compra aqui nos guichês o passeio. E aqui, pelo jeito, entra dentro dessa casinha aqui. Tem uma área aquecida ali pra tomar um chocolate quente. Ó, e aqui tá o trem. Faz um passeio no meio dos bosques e tal. Eu acredito que esse passeio aqui, no inverno, com tudo nevar, deve ser, pô, coisa mais linda do mundo.